a gente está começando oficialmente o primeiro nordestinos pelo mundo no rio de janeiro e hoje eu queria dizer que isso aqui que vocês estão vendo não é um chroma key é realmente o rio de janeiro a nossa locação nosso estúdio fica de frente para a lagoa rodrigo de freitas mas antes de começar é hora de falar dos nossos patrocinadores que nos ajudaram a criar toda essa turnê e todo esse momento muito importante pra gente vamos pra eles a sucre tá com a gente e a sucre é uma marca cearense presente em todo o nordeste e agora chegando também no sudeste os produtos sucre são perfeitos para você surpreender seus amigos e seus familiares ou quando você precisa de uma refeição rápida e saborosa além disso a sucre tem como propósito reduzir a vulnerabilidade de mães isso é muito massa a sucre acredita que pode assim impactar positivamente as famílias ea sociedade de uma forma geral e assim tornando o mundo mais justo e mais feliz você vai apontar porque a recolha de você vai seguir a sucre você vai experimentar a praticidade a crocância e o sabor único que só sucre tem e ainda por cima você vai entender toda a missão da sucre com confraria corisco também está patrocinando a nossa turnê você quer surpreender alguém em qualquer momento mas também nesse natal confraria corisco é o lugar e tal um box recheado com produtos do nordeste a confraria corisco é um clube de assinaturas que entrega na sua casa produtos sofisticados e produzidos no nordeste como vinhos queijos geleias e antepastos você pode escolher entre o clube de assinatura que você sabe todo mês ou um box para presente tudo feito com muito bom gosto personalidade e qualidade para comprar e fazer parte do mundo da confraria corisco é só você apontar porque a recolha e garantir a sua assinatura ou seu box individual vamos viver essa no destino idade social turismo também está com a gente a empresa que leva os nordestinos para o mundo tudo a ver com os nordestinos pelo mundo e nós vamos atrás dos nordestinos pelo mundo não podia ser uma conexão melhor e que fique claro essas viagens não são só pelo mundo pelo brasil inteiro também e sempre em grupo viagens em grupo rola américa do sul rola europa e agora até para alguns países mais exóticos como marrocos então é o seguinte você vai apontar para o qr code você vai entrar em contato com a galera e já vai marcar sua próxima viagem em grupo com a melhor agência de turismo de fortaleza social turismo e quem está com a gente também é o mercadinho são luís como sempre sempre com a gente e quem está chegando também é a black friday do mercadinho são luís produtos selecionados e com descontos de verdade não é aquele desconto de mentira não então fica ligado que dia 24 dia 25 dia 26 de novembro a black do mercadinho tá rolando entra aqui no qr code já visita já se informa e vamos para cima a diagonal tá com a gente eu tenho uma dica de investimento para você a conecte beira mar by house a sua mais nova moradia por assinatura em fortaleza lazer comodidade e tecnologia essas são as palavras que definem o conecte beira mar by house em fortaleza e o conecte se encontra ali no coração pulsante do meirelles então não perde tempo clica no qr code já fala com os consultores da diagonal que você vai ser super bem atendido e quem está com a gente também é até que de um essencialmente leve nutritivo e prático até que deus oferece comida de verdade você encontra das combinações mais simples até as mais inusitadas de sucos de frutas naturais e também tem a sair na tigela e também tem uma grande combinação de paninas e saladas assim é tudo realmente muito bom na teca deus e é isso meu povo lindo entra aqui no carri code passa a seguir a teca deus visite até que mais perto de vocês ou já vai no delivery e se adianta para não deixar de viver essa experiência você sabe qual é a maior indústria de tintas do país 100% brasileira tintas e kine e a tintas e kine está patrocinando também a nossa turnê genuinamente nordestina as cores do leque e kine tem os nomes de elementos da cultura brasileira como lugares praias animais flora local e elementos culturais de absolutamente todos os lugares do brasil e sabe o que que é legal a equipe também apoia iniciativas culturais de revitalização de patrimônio público e arte urbana como festival concreto em fortaleza o maior festival de arte urbana da américa latina massa demais né então você vai entrar aqui no carri code e conhecer um pouco mais sobre as tintas e kine pomar da polpa agora é pomar e o pomar está com a gente patrocinando a nossa turnê o pomar tá há 29 anos no mercado e é especializado em polpas de frutas e está com três novos lançamentos refresh frutas vermelhas e frutas amarelas aponta para o carri code e vá ser feliz alugar um apartamento muitas vezes pode ser um processo trabalhoso a tabas by blueground oferece estadias flexíveis em lindos apartamentos prontos para morar nos melhores pontos de são paulo rio de janeiro brasília e cidade do méxico e é claro que a gente do nordestinos pelo mundo estamos hospedados com a tabas que também está patrocinando a nossa turnê e estamos nesse apartamento com essa vista maravilhosa de frente para a lagoa rodrigo de freitas entra aqui no carri code troca uma idéia com a tabas e fala que veio dos nordestinos pelo mundo e agora é hora de trabalhar muito obrigado a todos os patrocinadores e vocês da comunidade que estão assistindo essa parte esse quadro aqui dedicado a todos os nossos patrocinadores o carri code da galera vai aparecer ao longo do programa também estamos juntos bora para a turnê do rio estamos começando mais um os nordestinos pelo mundo na temporada rio de janeiro primeiro queria agradecer de novo os patrocinadores que trouxeram a gente aqui vocês já viram eles no bloco de abertura muitíssimo obrigado por acreditarem no podcast fazer isso acontecer é uma honra fazer isso na cidade de onde eu vim no rio de janeiro e poder mostrar o nordeste que eu conheci através das pessoas nordestinas que eu tô tendo o prazer de entrevistar aqui como vocês já sabem já passamos pela islândia amsterdã essa é a primeira turnê no brasil e ano que vem vai ter muita coisa mas eu vou falando ao longo do ano sem mais delongas sem mais delongas é hora de apresentar a minha entrevistada de hoje emmanuele araújo e aí mulher e aí velho como é que você tá tão massa primeiro muitíssimo obrigado por você ter vindo eu que te agradeço léo poxa o seu movimento está tão bonito cara você reverenciar o nosso nordeste com figuras emblemáticas como você tava me contando aqui da nossa cultura nordestina pra mim é um prazer e pra mim é um prazer tá vendo vocês abraçarem isso assim a gente tá tendo o privilégio de ter pousado aqui começar a fazer os convites e tá todo mundo vindo léo eu tenho muito orgulho de ser nordestino e você criar um lance que promove né que exalta a nossa cultura eu acho que todo nordestino que 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 segue pelo mundo fazendo sua arte divulgando sua cultura é vai querer muito conversar tem que estar presente né e aí um papo sobre o nordeste é sempre muito obrigado mais uma vez por você estar aqui e primeiro você salvador bahia você é de salvador bahia velho eu sou de salvador bahia e uma vez um show que eu tava fazendo eu tava morando tempo fora do brasil aí fui pra bahia fazer um show e me soltou uma frase que eu repito algumas vezes que é quanto mais mundo ocorra mais baiana eu fico e é verdade eu sou baiana em tudo assim é eu acabei de voltar de lá tirei uma semaninha assim em salvador pausa pra estar perto da família e cada vez que eu volto pra salvador já tô 20 anos aqui no rio né morando trabalhando hoje até fico entre rio e são paulo tenho casa em são paulo também mas minha casa mesmo é aqui no rio mas toda vez que eu vou para salvador eu me impacto com a identidade que me provoca assim sabe cheguei na feira de são joaquim você já foi uma feira popular absurda de linda uma feira absolutamente afro-baiana com toda a nossa cultura em todos os sentidos da arte da culinária e aquilo me inunda assim de emoção da beleza que eu sinto de ser nordestina de ser baiana era e eu já fui muito pra bahia eu já fui muito para salvador né eu há muito tempo atrás namorei uma pessoa que morava lá e eu fui várias vezes pra lá e eu adoro a bahia é um lugar muito lindo uma das coisas que mais me encanta assim todos os aeroportos que tem no brasil é a saída do é o portal de salvador é lindo demais aquilo ali é muito lindo tem dois lugares na bahia que eu gosto muito que é o solar do unhão conhece o solar do unhão claro lógico né minha iniciação artística foi por ali foi por ali né olha que pergunta idiota conhece o solar do unhão não é porque não é uma pergunta idiota a gente muitas vezes pode ser que não né existe uma cultura né dentro dos caminhos que as pessoas percorrem dentro da sua própria cidade mas eu com muito cedo comecei na arte dentro de uma cultura folclórica de dizer de divulgação inclusive dos ritmos afro-paianos nordestinos ea gente tinha apresentações de dança sim ali no sala do unhão eu criança eu tinha 12 13 anos quando eu comecei a dançar na verdade eu tinha 10 mas profissionalmente com os 12 ou 13 e o do solar do unhão era um palco da companhia inter arte maravilhoso eu gostava muito rio vermelho inclusive tem um um pátio incrível nosso grande artista meu xará emmanuel araújo que é um artista plástico nós perdemos já tem uns anos mas é um artista incrível da nossa terra que fica lá no jardim do solar do unhão é né olha que maravilha a gente vai possivelmente estaremos em salvador em fevereiro já é um spoiler escolheu uma época boa né léo bota pra gelar em a cerveja beto jamaica bota pra gelar beto a gente entrevistou no portal a gente está encaminhando pra lá vai falar com o cumpadi também claro que o cumpadi Washington também olha o meu brother ele é massa né cara figuraça que bom que ele se recuperou né como que ele tá bem ele teve tava num momento difícil né mas tá tudo bem watch a distância tá boa né manuel para o mic tá tudo certo quer que eu chegue mais próximo quer que chegue só um pouquinho ou só atrás pra você porque você pode ficar relaxada como você tá pronto já tô aqui já foi mulher você lembra da sua infância em salvador como é que foi tua infância lá olha eu eu sou filha de dois baianíssimos né meu pai sertanejo meu pai de uma cidade chamada serrinha interior da baía uma cidade relativamente próxima de salvador sertão baiana e minha mãe do agreste uma cidade chamada amargosa uma cidade inclusive que tem uma das maiores são joão maiores festas de são joão do brasil irado então meus pais eles sempre tiveram muito toda essa esse jeito baiano inclusive o jeito interiorano de lados opostos sertão e o agreste de ser e a minha minha infância foi uma infância de com vó do lado de cheirando comida de dendê na cozinha muita música meu pai era um músico amador já tá lá no outro plano meu paizinho se mudou também né se mudou adorei essa expressão achei bem bonito me dá mais conforto meu pai já se mudou tem uns anos também meu pai é tocava violão foi com ele que começou minha história musical então era uma casa de cheiro de comida de vó era uma casa de música tocando é meus pais meu pai que teve uma vida muito dentro de uma carreira de banco de de contínua diretor de banco mas era uma vida muito de de vida de negócios sim mas um boêmio um cara que gostava chegava em casa tirava o paletó era para tomar um e tocava violão minha mãe é intelectual assim de escola professora ralando três turnos de manhã de tarde e noite professora primária depois professora de faculdade professora de escola pública professora de escola particular mas mas também uma mulher muito interessada na cultura então meus pais não eram artistas profissionais mas a cultura viviam arte perto de casa então eu e meu irmãozinho meu único irmão então uma infância de brincar na rua boa eu a única menina um irmão mais velho então eu era aquela menina que adorava imitar o meu irmão clássico então aquela coisa de a gente morava numa rua sem saída de jogar futebol as coisas e a gente eu nasci no bairro chamado pituba pituba em salvador e minha mãe ainda mora lá e quando eu passo por essa rua que era uma rua sem saída aquela coisa de brincar é engraçado eu sou uma apesar de meus pais serem do interior da bahia eu fui criada na capital eu sou uma menina de salvador uma mulher de salvador fui uma menina de salvador e mas assim essa coisa da cultura do interior sempre foi muito forte dentro da minha casa em vários aspectos seja o jeito de fazer a roupa de costurar minha avó fazer a roupa do aniversário sabe a cultura do são joão que eu acho que é uma coisa muito forte para nós nordestinos todos e isso é muito forte na minha infância coisa da fogueira na porta de casa né de de do milho cozido do amendoim cozido uma coisa que em 20 anos de janeiro ainda sofra que não tem amendoim cozido gente enfim uma infância bacana assim então você pode dizer que o seu primeiro contato com arte com música com a cultura foi dentro de casa né foi dentro de casa foi com seu pai tocando violão meu pai tocando violão meu pai me apresentando grandes artistas no chinos inclusive dorival caíme principalmente e depois caetano depois uma meu pai era um grande admirador da música popular brasileira não acredito que eu tive a ousadia ontem de mandar mensagem para ele a ousadia eu acredito que o não você já tem de todo mundo mandei para paulo paulo seguinte tô na ousadia vamos fazer tá mandei amiga ela te respondeu ainda não ela vai responder vai dar e eu tenho uma coisa muito muito forte no meu coração eu visualizo acontecendo eu visualizo já aconteceu é só esperar chegar o láser foi isso eu creio muito eu visualizei não quando eu fiz há 17 meses atrás do podcast falei láser vai tá aqui e ele veio ele veio então você é muito simbólico né o poder de você visualizar as coisas né é lógico e eu é como eu te falei eu acho que você reverenciar o nordeste não tem um nordestino que não tenha muito orgulho da sua origem total agora deixa eu tirar uma dúvida com você aqui mentira a sua carreira começou com 10 anos na prática assim né sim você fazia teatro e também apresentou um programa infantil na tv da baía tudo começou com teatro numa companhia que eu fiquei 12 anos da minha vida eu saí dessa campanha quando eu fui para banda eva na verdade até conciliei no princípio tempo depois era impossível e essa é uma companhia que me ensinou muito foi minha escola uma segunda família eu te contei da minha família sim biológica mas eu tive uma segunda família que foi esse grupo de teatro que você escolhe né com adolescente com toda coisa de conhecer a vida de ter um colegas que de classes sociais diversas de tema de mais ainda me aprofundar dentro de uma cultura real profunda da nossa baianidade foi na companhia inter arte e e lá eu aprendi muitas coisas porque éramos um grupo de interação de artes mesmo tem um princípio do teatro quando a gente começou logo a gente ampliou para alguns espetáculos a gente ia fortemente na música e na dança então foi um primeiro contato com a arte muito múltiplo que eu acho que inclusive me fez fazer essa escolha de ser uma artista plural de não de fato ter que escolher uma carreira né e hoje eu continuo buscando isso mas o inter arte foi de fato a minha iniciação dentro do mundo das artes profissionalmente mas você tentou fazer biologia não foi isso já foi com 17 anos 17 anos já foi bem lá na frente você começou no teatro aí você foi para biologia mas depois foi para artes cênicas o que aconteceu léo eu já trabalhava bastante com arte é assim com inter arte comecei com 10 e na verdade o grupo não era de crianças quando eu entrei com 10 anos no dia 17 18 precisavam de uma criança para um espetáculo e eu fui selecionada nesse período e logo depois a gente eu continuei no grupo e muitos trabalhos a gente fazia espetáculos profissionais eu me lembro com 11 12 anos eu tinha um dinheirinho meu cachezinho mostrava o pai o pai ele falava guarda para o solante da escola não sei o que então assim eu comecei a trabalhar chegou uma fase da minha vida entre 14 e 15 anos que eu ampliei do inter arte participei de outros grupos de teatro alternativo de teatro de pesquisa fiz ou muitas outras coisas além dessa companhia comecei a cantar profissionalmente com 14 anos então com 15 já tava cantando em banda profissional já tava tendo minhas primeiras experiências com trio elétrico então com 17 quando eu fui fazer vestibular eu já tinha uma vivência de artista que eu já trabalhava e já era mãe porque eu tive minha filha com 16 anos caramba então assim eu comecei a entrar de consciência sim tenho até hoje eu tinha um desejo um sonho de ser cientista um negócio com genética assim achava foda e eu pensava cara artista posso continuar nessa sempre fiz cursos eu sempre estudei pra caramba sempre tive muito interesse de estudar e conciliava esses cursos com a escola né sim e não só o curso os cursos como a prática então chegou na hora do vestibular eu falei velho vou continuar estudando arte aqui nos meus cursos alternativos e vou fazer faculdade de biologia não sou eu meu achei que não ia passar eu tava com menino pequeno em casa tava com trabalhando pra caramba passei velho aí fiz quase dois anos de universidade federal e porque você trocou porque eu comecei a ganhar dinheiro de fato com arte precisar bastante de dinheiro com um bebê pequeno em casa e diante disso eu percebi que eu precisava me aprofundar estudar o que eu tava de fato onde eu estava de fato trabalhando para ter uma carreira de cientista não ia dar para conciliar as coisas não é bem difícil né e naquela época hoje em dia isso já se ampliou a só existia uma faculdade de teatro na Bahia que era a universidade federal da Bahia inclusive uma faculdade extremamente sim boa e importante dentro das artes cênicas a UFBA a faculdade de artes cênicas da UFBA uma referência é no Brasil e aí como eu fazia biologia na UFBA também eu só podia fazer dois cursos e aí eu fiz de novo um curso de um teste de aptidão vestibular e entrei na faculdade de artes cênicas eu tinha te perguntado porque eu falei bem começou no teatro com 10 anos eu achei que você já iria direto para artes cênicas né pois é assim seria um caminho mas eu essa coisa né acho que essa minha inquietude eu tenho isso é porque tu não é feita só de um interesse né a vida não é feita só de um interesse né e tinha mesmo desejo um desejo real dentro de mim com essa questão da ciência que ele ainda existe eu leio eu assino revista de ciência né eu 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 gosto muito e de fato mas aí eu percebi que trabalhar eu cheguei a estagiar nos laboratórios da faculdade e chegou uma hora que que bom né porque eu precisava bastante que minha vida profissional desse certo a coisa começou a se ampliar e eu fui me aprofundar adoro sim a gente fez uma roda a gente agora tem um quadro que é a roda de roda de conversa né onde a gente pega um tema porque aqui não é um tema né tô falando com uma pessoa mas um tema a gente fez a primeira agora em fortaleza vai ter uma aqui no rio você tá escolhendo o tema não sei qual vai ser o tema aqui mas foi james webb ciência e ets olha só ets e eu trouxe o rafael que trabalha na nasa um nordestino cearense que trabalha na nasa ele entortou a minha cabeça de um jeito assim que não tem volta multiverso sabe multiverso está gravado está gravado são duas horas de conversa ali o cara entortando tua cabeça não mas o multiverso é possível é possível pela ciência é possível eu acho essa parada da física quântica eu acho esse negócio absurdo é uma nóia assim é muito foda e desde que esse james webb subiu esse satélite novo eu não acho isso tudo distante da arte no fundo no fundo eu acho que em paralelos diversos a gente tá falando a mesma coisa tá total não é que tem um multiverso tá gente aqui em outro lugar fazendo isso tá doido mulher mas vamos lá eu gosto de fazer entrevistas com timeline porque eu quero que a pessoa que entre aqui dois anos depois ainda faça sentido essa entrevista eu falo do momento mas eu quero poder falar um pouco da carreira eu sei que você já falou sobre assuntos em outros lugares mas você tem todos os nossos destinos pelo mundo então a gente vai eternizar aqui é você fica imaginando a sua cabeça tá porque você entrou na banda eva com quantos anos 21 21 21 quando você vai entrar recebe o convite para entrar na banda eva é para substituir vete sangalo né sim é uma banda consagrada e você vai ser a nova vocalista de uma vocalista icônica para salvador e até hoje vete sangalo é um ícone uma deusa uma né rainha lá junto com a daniela enfim você faz parte desse desse elenco mas naquele momento você tinha 21 anos estava substituindo uma pessoa que estava indo para carreira solo houve uma pressão muito grande em você houve uma pressão dos fãs houve um momento de adaptação entre vocês e e os fãs entre você e os fãs ou foi céu de brigadeiro como é que foi esse momento olha léo é primeiro lugar eu com 20 anos é vindo de uma escola de teatro né de uma faculdade de uma companhia de teatro como eu acabei de descrever sim tão democrática né tão diversa dentro da arte muito já é determinada a me seguindo um ofício de ser artista porque isso despertou muito cedo em mim para além de serei cantora serei uma diva de algum estilo musical ou para além de você uma atriz famosa da televisão eu sempre tive e eu acho que isso eu 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 devo muito ao meu início artístico e os meus primeiros mestres angela dantas que é a diretora dessa companhia que eu acabei de te falar uma mulher incrível uma artista incrível uma grande professora uma mulher preta genial fervorosa que ensinou muitas coisas sobre ser mulher e sobre tantas outras coisas depois dentro da da universidade é Arildo Deda um grande mestre de todos nós assim eu soube que você conversou com o vlad ou vai conversar vou conversar ele vem e outros atores e vag e enfim e é um mestre nosso dentro da nossa do nosso ofício de ser ator e do nosso princípio estudando teatro na Bahia então assim eu tava já muito afim disso sabe que independente do que uma carreira artística pode te proporcionar em termos de sucesso que todo mundo quer e grana que todo mundo quer era muito de ter um compromisso muito sério com o meu ofício sim e talvez isso fosse até uma coisa meio madura demais até para minha idade mas aí veio a questão da maternidade e das escolhas que eu fazia então quando eu recebi esse convite pra ser cantora da banda eva eu já tava trabalhando a Bessa em várias outras coisas e lógico e primeiro eu era fanzaça da banda eva eu achava que dentro desse estilo com esta nomenclatura achar music que a gente foi entendendo que veio muito de uma junção de ritmos latinos afro baianos dentro de uma coisa que os jornalistas na época estavam tentando dar uma nomenclatura aquele furor musical que tava acontecendo lá com o Escalda Jerônimo Daniela e que cai numa banda eva tão perfeitamente na voz dessa deusa que é a Ivete foi um negócio estrondoso veio de um empresário que já tinha se aproximado de mim muito antes um cara chamado Jorginho Sampaio que era um grande empresário na época era empresário do Araqueto era empresário de muitas outras bandas de grande sucesso e ele se aproximou de mim pelo inter arte muito interessado na minha persona artística inclusive me sugeriu o caminho de uma carreira solo de começar uma parada que a gente chegou a desenhar quando veio o convite do eva tudo isso já tava meio acontecendo na minha vida então não foi uma coisa assim tava rolando foi do nada eu fiquei muito encantada com o convite e em princípio eu disse nem pensar não e não e pra ser bem honesta pra mim não era um medo ou responsabilidade porque eu acho que eu ainda tinha um pouco uma certa ingenuidade posso falar isso sobre o fato de que eu chegar lá e fazer simplesmente meu trabalho cantar era muito porque eu já tinha uma noção que ser uma cantora da banda eva seria me dedicar absolutamente aquilo e ponto e fiquei assustada cara será que vai ser isso vou ficar assim 24 horas vivendo isso lógico eu pensei cara mas vai me dar uma projeção da minha vida e também eu tinha medo disso é que eu quero mudar minha vida tinha muitas coisas chegou um dado momento que eu fui de fato capturada pela música da banda eva é o que a banda eva provocou nesse momento eu falo de clássicos como beleza rara né me abraça me beija que era era um um o samba reggae né dos blocos afros de tudo que a gente conhece tão fortemente dentro da nossa origem afro baiana com essa versão pop que já vinha de alguns outros artistas que daniela explodiu muito bem com uma coisa que eu acho que a Ivete trouxe que era uma coisa muito cotidiana muito de conversar com o público cara a cara de essa aqui é a minha música pode ser bem humanizada né pode ser sua também e isso me capturou e eu me lembro que a minha condição foi levar meu povo levar meu povo do meu grupo de tiara sim e eu consegui 50% a gente foi metá-metá 50% ficou da banda eva original 50% foi a minha galera inclusive os meus backing vocals são os meus amigos de teatro desde os 12 anos de idade que rodrigo e claudinha que me acompanharam nos meus quatro anos de eva e isso foi uma coisa que então você conseguiu levar uma sensação de que eu tava indo com o meu time isso tudo me confortou muito e não me fez prestar tanta atenção no que óbvio que rolou né é essa expectativa quem é essa menina que vai substituir comparação dela etc eu tava muito focada no lance tava lá ensaiando as coreografias eu tava lá querendo cantar então meu primeiro ano foi muito assim muito trabalho muita dedicação uma vida que mudou de fato e que foi de certa forma não vou dizer que foi céu de brigadeiro nem pensar que foi muito difícil a distância da minha filha ter que viajar pra caramba mudar a vida foi tudo muito pra ajustar mas no segundo ano essa ficha caiu mais assim caraca o negócio aqui é esse mesmo né tal 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 experiência magnífica na minha vida e quanto tempo você ficou na banda era foram quatro porque na verdade de prática foram três é que as pessoas viram a partir do carnaval de 99 quer dizer do posso carnaval de 99 né carnaval de 99 e vete fez eu entrei na quarta-feira de cinzas mas um ano antes a gente já tava trabalhando eu trabalhei um ano antes já tá na preparação ensaiando é criando coisas debatendo com esse grupo formando essa banda então no fundo no fundo foram quatro e de fato mudou sua vida mudou mudou todos os aspectos né financeiro de de reconhecimento totalmente em três anos aí já muda tudo né mudou a minha vida de de reconhecimento eu já era uma artista muito conhecida em salvador por essa carreira musical artística mas também pelas minhas andanças pela publicidade você falou do programa que eu tive lá com 13 anos isso a televisão ou as telas sempre foram uma coisa que me acompanharam assim na minha vida seja com programa de tv seja com publicidade isso era uma coisa já tinha um reconhecimento local a minha cara mas nacionalmente foi a banda eva muitos palcos muitos públicos muitos desafios programas muitos programas mudou totalmente a vida mudou até 2002 que foi meu último carnaval e um ano antes disso eu já tinha decidido que seria meu último ano eles vão nisso quando você pega um trem que tá indo bem né a paisagem é bonita tô ganhando muito dinheiro tô presumo né que deve estar ganhando dinheiro né tô ganhando dinheiro tô sendo reconhecida tô numa das maiores bandas do Brasil eu vou sair é outra parada agora o que foi qual foi a motivação que te fez foi a atuação foi querer outras coisas o que foi que te fez querer sair da banda um ano antes do contrato terminar eu já tava muito em crise a crise e a crise vinha do fato de estar fazendo uma coisa só eu sou mesmo plural né uma artista de teatro também eu sou uma cantora de carnaval é não fui eu sou até hoje e o que acontece aqui pra mim ficar só nesse universo era muito difícil eu sentia muita falta da minha vivência dos meus colegas eu tinha sentia muita falta do ofício de ser atriz em vários aspectos tava muito gostoso o trabalho as vivências as experiências a grana tava tudo muito legal mas eu tava em crise eu tava numa crise artística e foi muito maneiro porque quando eu decidi eu decidi isso muito internamente eu fiquei ótima meu último ano do eva porque tu já tava decidida né foi um ano maravilhoso inclusive meu com toda equipe porque ficou muito claro pra mim que era viver aquela experiência e seguir pra onde eu queria fechar um ciclo fechar um ciclo e foi muito legal porque a gente ficou tanto que somos amigos até hoje a gente tem uma relação ótima e eu acho que isso se teve muito por eu ter tido muita paciência e muita cautela pra me escutar antes de passar pra eles o que seria e é muito muito doido como a marca banda eva né quantas pessoas incríveis vieram né é teve vete jota morbeck antes de todos que é um grande artista lá um dos primeiros e o ricardo chaves durante muito tempo puxou o bloco daniela passou pelo eva foi né fazendo acho que backing vocals e depois cantando quando ela teve a carreira dela solo eu não sabia disso a daniela muito com o ricardo acho que ela chegou uma época a ser vocalista do ricardo aí teve vete você e o saulinho e o saulo que esse artista sensacional tá quase hein saulo a gente tá quase fechando com ele saulinho é um autor ele mora né ele mora né ele tá lá e cá né ele fica indo e vindo ele fica indo e vindo ele já conhece a gente ele é muito maneiro o saulo é um monstro o saulo é minha amiga meu amor minha deusa e saulinho mora profundamente no meu coração pra tu ver o quanto o quanto veio o artista bacana né da banda eva e agora tá com o felipinho com o felipe que tá um tempo já também né é o eva os meninos tem aí uma marca um estilo uma proposta né dentro do carnaval baiano que segue é muito muito massa agora vamos lá depois banda eva uma coisa que sempre me chamava atenção assim que me chama como músico também que sou eu era subbaterista né sim você falou então assim baterista só se baterista de indie rock de indie rock e é isso tá gente é isso esse é a mesma parada sou baterista de banda eu queria aqueles bateristas de gig né até o Cezinha que a gente tá quer trazer aqui também batera baiana esse é um nordestino que tem muito o que falar tá doido vai vir aqui Lancaster uma galera Lancaster tá doido essa galera toda vai vir aqui conversar então assim o quanto o vocalista a vocalista tem que se cuidar porque eu acho isso coisa de louco eu tava comprando agora a turnê do NX Zero vendo os caras fazendo a turnê e tal te foram pra Fortaleza são 28 shows no mês só que é assim tu tá aqui no Rio de Janeiro um climinha mais quentinho aí tu vai pro sul que tá sei lá 8 graus aí tu vai pra Manaus que tá 35 aí tu desce pra sei lá o que é uma loucura como que tu controla esse instrumento como que tu controla a voz com o tempo né com eu acho que assim a maturidade da estrada você vai entendendo os seus antídotos né você vai entendendo o teu instrumento você vai entendendo o teu corpo e também vai entendendo os seus antídotos assim o que que de fato faz efeito pra você pra mim por exemplo muito pior do que uma mudança climática é não dormir o que é muito clássico na estrada é muito clássico assim quando tem lugares muito longe e tal então assim a prioridade do meu sono foi uma coisa que eu fui entendendo muito nesse período e lógico aí você vai entendendo os exercícios não sei o que não sei o que lá agora eu vou ser bem franca com você Léo eu não sou uma cantora muito cheia de frescura não assim não que isso seja frescura eu acho que são técnicas são escolhas são eu fui entendendo que o meu o meu instrumento parte muito daqui também quanto mais relax eu tiver quanto mais feliz quanto mais melhor a voz vai né quanto mais eu tiver minha própria apropriada das escolhas dessas estradas desses caminhos mas a minha voz fica imbatível isso é muito verdade quando você está confiante no que você está fazendo e vivendo o momento né porque as vezes você está num momento aqui fazendo uma coisa mas você está muito tenso muito nervoso né o nosso instrumento ele não é só aqui a corda vocal tem toda a ressonância tem tem a parte muscular diafragma porque na verdade quando a gente além do diafragma ainda tem a parte quando você está muito tenso automaticamente você trava um pescoço a tua voz já muda é verdade então isso começou foi uma coisa que foi ficando muito clara pra mim que o meu estado de espírito era importante o meu relaxamento ele tem uma relação direta com o meu canto então lógico que existem cuidados existem técnicas mas são duas prioridades hoje na minha vida pra manter a minha voz bacana a mente está bem né dormir e a mente está bem né e eu estar de boa pronto agora em 2004 Rio de Janeiro né você saiu da banda né é fiquei uns dois anos ainda na Bahia voltei pro teatro voltou pro teatro saí da banda E voltei pro teatro voltei pra minha companhia de teatro porque eu era convidada os Argonautas meus grandes amigos e voltei a fazer teatro em Salvador até que eu vim pro Rio estudar 24 em 2004 quer dizer 24 é o futuro vai fazer 24 ano que vem caraca é muito tempo né 20 anos aí você aqui lindo né tá lindo demais bom dia meu pai é bom demais sétima maravilha tá entre as sete maravilhas do mundo né é muito lindo eu não me acostumo com a beleza é não e a gente tô dando a sorte de dormir e abrir e ele tá ali né isso aí é um negócio quando eu voltar vou ter que me acostumar a não olhar mais né é complicado toda a equipe tá pensando tá falando isso cara como é que vai ser quando voltar porque esse aqui também tá dormindo de frente pro Cristo né amor demais né vocês moram no Ceará não tá ruim não lá é maravilhoso Fortaleza não tá ruim não tá doido mas você quando você chegou aqui você conheceu a Alain Lann e o Tony Costa não eu já era amiga da Alain Lann há muito tempo você já conhecia de antes não a Alain já é minha amiga há muitos anos inclusive ela foi uma das minhas convidadas num carnaval meu no Eva um carnaval emblemático que foi em 2001 eu convidei a Alain Lann eu tive vários convidados a minha passagem pelo Eva também ela ela teve muito a influência dos meus ídolos eu queria ter os meus ídolos perto de mim então eu convidei por exemplo o Baby do Brasil que eu sou fanzassa convidei o Moraes convidei o Armandinho do Doias Mar e um um domingo de carnaval eu quis convidar pra mim o que eram os novíssimos baianos da época que foi a Alain Lann o Davi Moraes e o Moreno Veloso hoje meu colega você conhece o Davi Moraes porra, claro o Davi é meu nosso brother sou fã faça fã sou do Davi Moraes tá doido faça fã e nesse dia e a Alain Lann já era minha amiga porque na verdade era muito amiga antes dela da irmã dela mais velha que hoje mora na Suíça Brenda Joyce que é uma figura emblemática da nossa música baiana massa e Brenda começou a trabalhar comigo então eu era amiga da Alain e nesse domingo que eles foram Alain levou porque tava tocando com ela e tava na giga e tava curtindo o carnaval Cássia e a Elia então foi um domingo emblemático eu tive a presença de Cássia no meu trio do Eva massa então Alain já era minha amiga já era família já era de antes quando eu vim morar no Rio éramos vizinhas morávamos no mesmo prédio em Laranjeiras que foi o meu primeiro bairro aqui Laranjeiras Laranjeiras e foi estudando aqui que eu vim em princípio pra fazer o TPEM que era um curso que tinha na UFRJ de teoria musical que não tem mais era um curso livre que você não precisava do vestibular pra fazer e eu tava muito afim de fazer esse curso porque eu ainda não tinha estudado teoria musical já era uma cantora profissional e nunca tinha ido pra uma sala de aula estudar música e uns amigos aqui falaram cara esse curso é um grande curso eu vim fazer o TPEM e vim estudar cinema com Walter Lima Júnior na Lapa na Fundação Progresso eu ia ficar 3 meses no Rio de Janeiro era um período e eu tava bem nesse momento que foi tudo o que aconteceu quando eu saí do EVA que era querendo estudar me reinventar ver outras coisas eu tinha feito demais eu tava precisando assistir, fazer e aprender era como eu tava sentindo e caí na Lapa bicho quando eu caí na Lapa naquela época 2004 o negócio tava assim absurdo caramba então na época que a gente tava aqui que é o Teatro de Sé bombando Circo Vador bombando nascemos no Teatro de Sé eu tinha banda nessa época nós nascemos na verdade a gente nasceu numa pequena casa em Botafogo chamada Madame Vidal no palco Cássia Heller Cássia já tinha se mudado que massa nessa época como você diz e depois quando eu entrei na Lapa que eu via aquela diversidade musical irado né várias bandas tocando públicos diversos o autoral fervendo sem esse também essa obrigação de que tem que ser multidão que era muito o universo do carnaval que é maravilhoso mas eu tava muito afim de fazer um som foi quando me deu o estalo de montar o moinho e a força do samba carioca né e eu pensei caramba com tantos sambistas baianos né quantos sambistas fodas da Bahia a gente pode desfiar um roteiro e trazer isso pra lá pra Carioca com certeza propus a Lã Lã é geminiana né uma cabeça inventiva produtora ela de um escuta do meu convite ela já deu o nome da banda ela já pensou no Tony Costa e a gente já semana seguinte a gente tava no palco tava fazendo e começou e rodou muito né começou com uma banda de casa noturna Odisseia toda sexta-feira a gente se vestia de branco já tô aqui porque era toda sexta-feira era toda sexta-feira e foi assim durante anos eu sou muito nostálgico com essa época 2004, 2007 Rio de Janeiro bombando eu não esqueço dessa época que era a época do autoral das bandas tocando era fervendo Circo Voador Teatro Odisseia todos os buraquinhos da Lapa e era eu lembro da Tereza Cristina e o Grupo Semente ali no Carioca da Gema tinha Balrum o Balrum quando a Orquestra Imperial que hoje é uma banda que eu faço parte já faço parte há 12 anos mas nessa época a orquestra também tava nascendo no Balrum então assim foi um momento de muitas coisas nascendo no Rio e eu chegando nessa nessa efervescência musical carioca e o Moinho começou assim uma banda de casa noturna daqui a pouco a gente começou a compor daqui a pouco aquele samba do Caymmi que era espinha dorsal virou músicas autorais e o rock começou a fazer muito parte junto com o samba o Gil até brincou que era um samba na pressão porque o Tony metia aquelas distorções de guitarra no samba e já são quase 20 anos de Moinho e vai ter especial vai ter como é que é isso conta esse roleiro quando é que é o ano que vem a gente faz 20 anos exatamente a comemoração desse meu tempo no Rio e da formação da banda a gente está começando a pensar num circo voador com convidados e na verdade o Moinho sempre foi uma banda coletiva a gente nosso primeiro disco tinha Davi Moraes tinha Donatinho tinha Nando Reis música da Ana Carolina essa galera que está começando dá uma chance para esse pessoal são pessoas que estavam desde o nosso primeiro show ali com a gente são meio padrinhos da banda estavam curtindo estavam compondo para a gente perto da gente então a gente está querendo fazer um circo voador gravar que a gente vai convidar pessoas a gente não sabe exatamente quem ainda vai poder mas vai ser comemorado esse 20 anos de Moinho e vamos filmar vai filmar vai registrar com certeza vamos filmar sabe quem vocês deviam convidar para essa parada aqui que tem muito massa eu para ir assistir por favor porra vai já está convidado eu acho que vai ser chicaça lá em Fortaleza galera estou pegando aqui meu avião para assistir lá a gente acabou de fazer um show com os convidados foi um show super lindo um aniversário foi um show para celebrar o cinema nacional aniversário da Globo Filmes e do canal Brasil e o Moinho foi convidado e foi no circo voador e fazia muito tempo que a gente não tocava na Lapa na verdade a gente eu brinco que somos um casal aberto um casamento aberto porque eu tenho minha carreira na música e em outros projetos minha carreira como atriz Lã milhões de projetos como instrumentista toca com muita gente e o que acontece é difícil unir as carreiras para a gente fazer show só que esse ano a gente se propôs e rolaram vários shows esse ano e esse ano fazer show no circo foi demais olhar para aqueles arcos da Lapa foi assim revival o circo é uma entidade é estranho sobe naquele palco caramba muita gente incrível pisou ali eu amo eu me sinto em casa então pronto eu venho pode me chamar eu venho eu fiquei tão feliz olha só as coisas que esse programa me proporciona eu tenho que dividir com a comunidade porque eu sei que a comunidade vibra como eu sou uma pessoa muito emocionada quando as coisas acontecem eu vibro eu falo cara não acredito que isso aconteceu e tal entrevistei a Lenine que você disse que veio a entrevista e tal Lenine é um mestre um meu herói um querido um amigo um grande músico e um mestre eu li uma carta para ele antes de começar a entrevista eu li uma carta eu falei cara eu preciso ler essa carta para você eu li antes de começar ele ele mosca mosca vem aqui também mas o Lenine é o in off olha só in off eu falei Lenine cara perdi o rolê do teu disco cara que eu queria comprar o primeiro disco o Max Usano e tal o Olho de Peixe perdi esse rolê você estava anunciando tem como eu comprar ele só computou aí umas duas semanas antes de eu vir para cá a produtora dele me liga e fala Léo você podia mandar seu endereço eu por que tal Lenine quer lhe mandar o disco para você aí eu falei ah não acredito você sabe que o Olho de Peixe a gente estava aqui falando a gente estava falando tanto desse meu processo saindo do né da band leader de Achea Music para as minhas pesquisas e minhas inquietudes artísticas o Olho de Peixe é um marco nisso tudo porque é uma estética musical assim é uma coisa tão forte assim foi para mim acompanhar aquele disco o que aquele disco provocava em mim musicalmente artisticamente artisticamente eu acho que são é absurdo aquele disco dois movimentos assim que para mim que é esse movimento do Lenine com o Suzano e a Cássia e a Cássia com todo com todo o movimento de banda que ela teve ali com o Meu Mundo ficaria completo e depois com com o MTV acústico que eu acompanhei muito de perto foram coisas que enferveceu me revolucionaram não e o Suzano é porque assim Lenine ele já é um homem percussivo tu vê que o violão dele parece uma bateria é isso né é percussivo aí tu pega o Suzano que é literalmente uma percussão pessoa eu fiz um curso dele aqui em Botafogo na loja do Butu Goff baterista do Barão do Barão Maracatu alguma coisa não sei se existe ainda eu sei que eu vou fazer um curso de pandeiro com ele né aí todo mundo lá fazendo elevadinha que ele passava tipo uns 5 uns 15 pessoas tocando aí eu pô tô acertando mas o Suzano tá vindo né porque ele ia de um por um né na hora que ele chegava eu cagava o pau e o amor de pessoa é um cara um cara os dois né o Lenine e o Suzano o Suzano já tocou comigo em outros projetos é um artista primoroso você já tocou com o Sting né já tocou com uma galera assim né faixa vermelha o Nordeste corre mundo corre perigo e ele com o Mosca fez um disco animal também Mob o Paulinho você também já conversou com ele o Paulinho vem aqui agora é o Paulinho é porque o Paulinho eu já sou mais próximo né eu sou fotógrafo né sim videomaker e eu trabalhei com o Mosca fotografando então eu viajei com ele pro Uruguai fiz a turnê dele do Tudo Novo de Novo o Paulinho é um amigo amado um dos poetas é um gênio e composidores que eu mais admiro na nossa música popular brasileira e ele me deu um presente no meu primeiro disco solo isso já tempos depois meu primeiro álbum solo porque você já percebeu que eu sou uma pessoa que eu gosto de turma né sim coletivo colab talvez por causa da minha vivência de companhia de teatro eu nunca tive muito na música essa onda de ai eu quero ser solo que graçado eu gosto de turma eu gosto de e acho que a coisa do rock também eu tenho uma alma roqueira no fundo também eu gosto de gig de banda entende mas existia um momento que até muitas as pessoas que me acompanham o Cassim que é um grande amigo meu colega de banda esse músico produtor primoroso que eu conheço desde a banca é o Cassim Baixista o Cassim Baixista que produziu Los Hermanos produziu Ventura 90% de muitos discos que a gente ama Vanessa da Mata o Cassim é maravilhoso é meu amigo há muitos anos e a gente hoje é colega de banda na Orquesta Imperial e ele me cobrava muito assim cara faz o teu disco faz o seu disco solo tá certo ele o disco da tua cabeça e eu fiz isso em 2016 pincelando poetas e compositores que eu admiro muito dentro do cancioneiro brasileiro então tem canções do Celsinho Fonseca tem canções do Márcio Melo que é um cara punk baiano que é um dos que eu vou te indicar indicar pra você é o compositor de Nobre Vagabundo de Santa Helena tantas canções emblemáticas da música brasileira e o Mosca e ele me deu uma canção assim que qual o nome? um amor amor está ao meu lado o amor está ao meu lado é o nome da canção vou ouvir e é uma canção que na época eu tava muito pensando se eu regravaria uma coisa do Paulinho da Viola que eu sou muito fã e eu tava mergulhada na obra do Paulinho da Viola ouvindo, ouvindo, ouvindo pensando várias canções que eu amo e preocupada será que eu vou regravar o Paulinho assim e foi quando eu tava na minha conversa com o Mosca e aí ele falou vou te mandar uma música eu mando vou te mandar uma música ele nunca mandou eu falei acho que o Paulinho tava enrolado não vai mandar os 45 quando eu tava quase entrando no estúdio pra gravar eu recebo uma ligação dele ele falou aquela música rolou tá no teu e-mail e tal, tal, tal mandei lá vou te mandar aqui e tal aí ele mandou um e-mail lindo pra mim poético dizendo que ele tinha feito uma música numa noite muito maravilhosa pra ele explicando a letra e que era uma homenagem ao Paulinho da Viola caraca fechou aí eu falei caralho nem tinha ouvido a música eu falei já é quando escutei a música era sensacional engraçado você falar isso e esse disco chama-se O Problema é a Velocidade é um disco que eu tenho muito orgulho a gente vai botar na playlist aqui depois eu vou te falar você vai ter que escolher uma música pra playlist aqui legal mas o Mosca é um cara tão generoso quando eu viajei com ele pra Uruguai pra fazer o Teatro Solis que ele fez o show lá penso num cara que me ergueu ali eu tava no momento eu tava me separando numa época antes hoje eu sou casado com o amor da minha vida mas antes eu era noivo eu tava me separando aí ele vambora eu fui com ele e foi muito importante aqueles shows com o Mosca eu tenho uma teoria que muitas pessoas acham que pode ser controversa mas eu sou uma otimista por natureza eu acredito que grandes artistas são grandes pessoas eu também acho eu acredito que entendem a sua genialidade grandes artistas são grandes pessoas exato e ele foi maravilhoso os reais grandes artistas são grandes pessoas eu também não consigo fazer muita distinção eu fico meio incomodado quando eu admiro muito uma pessoa e essa pessoa é meio cebazona sabe não sabemos se vocês são grandes artistas é exatamente é verdade tem isso daí entendi então muito bem você vai ter um especial que eu já fui convidado me convidei Circo Voador estarei aqui e eu quero saber uma coisa dentro da música qual são os seus heróis e as suas heroínas nossa que pergunta difícil quais são seus heróis e suas heroínas assim tipo quando você pensa em música pô essa galera aqui meu irmão ai eu tenho muitos heróis na música mas eu já penso de cara os nossos os primeiros os nossos doces bárbaros sempre Caetano Gil Gal Betânia esses caras são a minha bíblia junto a eles também outra família que pra mim eu brinco que é meu pai minha mãe minha estrutura minha espinha dorsal que são os novos baianos Moraes Galvão que se mudou há pouco tempo meu amado amigo poeta Galvão Pepeu Baby Dade que tava lá junto com eles e tudo que eles fizeram na música popular brasileira e tudo que eles revolucionaram na gente antes de tudo isso e para tudo isso o João Gilberto que é um cara que esses esses dois movimentos que eu acabei de citar surgiram de um amor imenso por João Gilberto que eu também tenho e que vem da do afeto que meu pai me trouxe assim de que música e afeto são duas coisas muito eu acho que foi isso que meu pai colocou em mim assim música e afeto para mim são coisas muito relacionadas é o meu ofício é o meu trabalho é o meu ganha-pão mas ao mesmo tempo também é é o meu estado de espírito é o meu meu motivo de vida e esses caras para mim aí que eu citei são são os heróis são os meus grandes heróis e gente estamos na lagoa tá então passa a ambulância passa a moto passa tudo aqui do lado ai tudo bem é vivência vira afrodisíaco é é tempero é tempero eu quero falar agora de fiquei bastante na música mas eu tô categorizando aqui eu quero falar de novelas e filmes sim e streamings de uma forma geral né como foi a tua chegada na Globo porque assim a gente entende que a TV ainda é uma coisa por mais que tenha streamings e tudo mais ela é poderosa sim quando você mexe a tua cara numa novela da Globo você tá com a cara pra milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro como foi a tua entrada na Globo para atuar porque eu sei que você tem mais de 10 novelas 10 novelas eu acho né novelas novelas 10 e mais séries séries mais umas 3 é muita coisa é eu fiz muita coisa muita coisa a gente vai falar um pouquinho disso mas eu quero saber você lembra qual foi o primeiro convite que você teve na Globo para atuar numa novela tá tudo pertinho do que a gente tava falando 2004 voltamos a 20 anos atrás quando eu cheguei no Rio esse movimento do moinho um pouquinho depois já aí seria 2006 mais ou menos eu já tava muito mergulhada na na cena carioca musical e também teatral eu convidei essa companhia que eu citei lá de trás que quando eu saí da banda Eva eu voltei que se chamam Os Argonautas Marcelo Flores que é outro artista que eu vou indicar pra você um dos maiores atores que eu conheço Aletea Novaes uma atriz esplêndida Jorge Vladimir Arthur Brandão artistas maravilhosos essa companhia a gente eles eu já estava morando aqui e eu tinha recebido um convite pra inauguração de um espaço chamado Espaço Arena Cultural da Caixa um teatro lindo de arena que infelizmente foi fechado diante de tudo que a gente viveu os problemas de cultura que a gente viveu no nosso Brasil esse espaço não existe mais mas há 20 anos atrás nós inauguramos esse espaço com um projeto que os meninos já tinham feito em 2000 eu não tinha feito com eles porque eu estava no auge da banda Eva mas eu tinha assistido eu achava um espetáculo incrível chamada Nada Será Como Antes uma peça de um dramaturgo baiano sensacional Claudinho Simões um musical sobre os anos 70 onde esses meus heróis a música desses heróis é bem presente e nós trouxemos esse projeto para o Rio de Janeiro e era uma história muito interessante com participações de todos esses nossos amigos Lazinho participou Vague participou Vlad participou Letícia Sabatella todos os amigos aqui que a gente tinha no Rio tinham participações musicais no espetáculo e eu estava nessa peça e um dia me convidaram para fazer um teste de novela eu fiquei meio assim na época porque eu estava vou confessar para você num movimento meio querendo muito não de cara voltar ao mainstream assim sem um propósito de fato que eu acreditasse muito mas ao mesmo tempo também eu estava precisando de grana para caramba eu estava chegando no Rio de Janeiro é porque quebrou um padrão né não e depois de ter torrado tudo que eu tinha gastado investindo de novo numa arte que eu queria fazer sim 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 então isso é importante a gente falar o momento que a gente se ressignifica né claro se reconstrói isso está buscando né isso foi um investimento na minha vida de todo um patrimônio que eu tinha construído e eu recebi esse convite fiquei meio insegura se era a hora de fazer televisão o caminho estava tão indo para um outro lado e de repente fiz e foi incrível porque eu comecei numa novela qual foi? uma novela chamava Pé na Jaca uma novela do Lombardi mas era uma novela uma comédia com personagens totalmente construídos o que muitas vezes não é muito o trâmite das novelas onde se quer muito uma atuação realista né uma atuação cotidiana era uma turma incrível que se tornaram meus grandes amigos né eu o Mohamed Arfush que é meu irmão até hoje a Flavinha Alessandra o Murilo Benício a Ju Paz Dedef Seco era uma turma e a gente fazia uma novela onde todo mundo fazia personagens louquíssimos e eu vindo do teatro e vindo disso tudo eu falava gente me disseram que fazer televisão era uma coisa meio inóscita eu estou amando essa galera mas acho que eu tive uma sorte e a partir daí eu gostei desse negócio e foi engatando que bom que o universo se abriu e eu fui convidada para bons personagens e criei uma vida na TV e o Lombardi se não me engano ele é o autor de uma das novelas da minha vida qual é? que é 4x4 4x4 é bem anterior é ele né? é ele exatamente 4x4 eu lembro dessa novela como se fosse hoje que tinha Babalu Raí o Ralado que era o Marcelo Farias é o Marcelo eu lembro que eu dei o nome do meu cachorro de Ralado é cara eu vou te falar uma coisa eu fiz eu fiz um filme em 2018 de um cineasta baiano um ícone do nosso cinema mundial Orlando Sena que é o cara que montou a escola de cinema de Cuba é um senhor um mestre e nós fizemos um filme chama Longe do Paraíso uma história lindíssima e eu estou te falando isso para dizer que o Orlando me levou para a Chapada Diamantina a gente filmava assim em lugares dos camponeses assim das pessoas do campo ao redor de lençóis na verdade bem distante de lençóis ali meio perto de Mucuge e muitas vezes lugares onde as pessoas não tem geladeira não tem nenhum tipo de eletrodoméstico assim é aquela coisa o básico é o a carne do sol aquela feitura muito artesanal do pequeno agricultor aprendi muito a minha personagem vinha desse local mas a maioria das casas tinha televisão uma televisão e uma televisão com dois ou três canais abertos e eu me lembro que esse período que eu fiquei com o Orlando e com a Cecília Amado também que era a co-diretora minha amiga amada cineasta neta do Jorge Amado e eles eu via a força da televisão a força da novela isso você está falando você na sua casa não sei se aqui ou em Fortaleza deu um nome muito mais do que isso talvez o único contato com uma vida contemporânea com o dia a dia de uma cidade como tantas vezes as novelas do Manuel Carlos trouxeram pra gente alguma coisa sobre o Rio de Janeiro é muito bonito isso assim da teledramaturgia da história das novelas brasileiras e aquele impacto olha que eu já fazia novela há muito tempo quando eu fiz esse filme mas me deu mais responsabilidade até saber eu comecei a pensar muito sobre aonde você vai como a gente entra na casa dessas pessoas com alguns personagens com alguns textos com o que dizemos com comportamentos isso me fez me fez ter muito mais um pensamento mais fundo sobre isso e às vezes até o quanto você é importante pra aquela pessoa né porque às vezes a pessoa tem uma vida tão dura né como você falou mas tem uma TV e o tempo de entretenimento e de relaxamento mental dela é ver a tua cara na TV é muito impressionante isso e ter um contato com o contemporâneo porque é um lugar que o celular também é muito difícil de pegar a questão das redes enfim acho que é importante a gente ter uma ter uma noção de até onde de como a nossa arte pode o que pode provocar até onde ela vai verdade isso acho que é algo que a gente tem que estar o tempo todo se conectando e pensando né total dentro das suas dez novelas qual novela que você puxa na tua lembrança e fala essa é a novela que mais marcou a minha carreira poxa deve ter alguma assim no sentimento né na verdade tem em paralelos assim diferentes sabe por exemplo não tem como não falar da minha segunda novela ainda é muito próximo do Pé na Jaca mas foi a Manu da Favorita um personagem que na verdade foi uma virada né o Pé na Jaca que eu te contei foi muito legal assim mas foi a experiência de fazer novela foi uma experiência inclusive muito mais coletiva pra mim do que individual de trocar com aqueles artistas com aqueles atores né que já dominavam esse lance né de ser ator de novela mas a Favorita foi uma novela do João Manuel Carneiro que é um autor que eu admiro muito com a direção do Ricardo Waldton que é um cara que eu admiro demais e foi muito importante na minha carreira televisiva e uma personagem que de fato mudou a minha carreira e era uma coisa entre a comédia o drama e a comédia que o João o humorácio do João colocava e eu adorava eu investia achava e foi uma novela muito importante mas aí anos depois uma outra novela que foi muito forte pra mim acho que foi um marco mesmo na televisão que foi Cordel Encantado uma novela que era sobre o nosso nordeste ela é uma fábula nordestina uma novela de duas mulheres que eu tenho profunda admiração dentro da nossa teledramaturgia que é a Thelma Guedes e a Duca Rashid são autoras pra mim as melhores autoras que temos no momento e a Florinda o personagem que elas me deram era uma personagem uma novela das seis onde a gente falava sobre um feminino uma mulher que tinha questões com a sua maternidade muito jovem e o seu casamento desde muito cedo e ela se vê confusa com isso e elas mergulhavam num feminino numa discussão sobre um feminino numa novela das seis diante de tudo que a gente sabe que a gente precisa estar lidando com as opiniões da nossa família brasileira foi uma novela bem marcante pra mim e você foi uma mãe jovem também com 16 anos fui apesar do Universo da Florinda era totalmente diferente do meu era uma novela de época ainda tinha isso uma coisa que aconteceria num certo sertão de época e foi uma novela muito marcante pra mim mas eu não tenho como falar da minha última também que são das mesmas autoras porque essas meninas que tocavam no tema do refúgio e me conectou a esse tema sobre os refugiados sobre a situação dos refugiados a gente está num momento tão triste mais vivo nesse momento no nosso mundo onde a gente ainda eu digo ainda porque parece que estamos melhores mas ainda somos somos cometidos pela barbárie de uma forma tremenda que a gente fica ainda embasbacado mas é tão é real é absolutamente real como diz Lenino Chico e Mosca o mundo está doente pra caramba e a gente está aqui meio de camarote assistindo isso e eu acho que esse camarote faz a gente pensar sobre as nossas guerras porque nós vivemos guerras aqui nesse Brasil aqui nesse Rio de Janeiro e a gente já talvez fique assistindo essa guerra horrorosa e pelo menos a mim me bate quantas mortes e tantas guerras existem aqui ao nosso redor existem no nosso nordeste então essa novela também foi uma novela bem importante que massa eu quero falar de cinema bora ontem o Lazinho esteve aqui e teve o Apaió um né e você fez parte disso Apaió é um filme é que está lá né no coração de muita gente é um filme marcante como foi fazer parte daquele núcleo que é extremamente engraçado extremamente importante está voltando né no dois mas como foi fazer parte disso uma outra revolução na minha vida foi né primeiro assim quando eu recebi foi Lázaro que me botou nesse negócio foi né é um filme do Bando do Teatro Lodum que é um grupo que eu sempre tive extremos a respeito desde muito novinha dentro desse universo de grupos de teatro a gente o nosso movimento teatral na Bahia ele sempre foi muito bonito é muito diverso entre várias companhias várias várias tribos dentro do universo da cena teatral de Salvador onde todo mundo se assistia todo mundo se via é muito bonito quando eu olho e lembro da trajetória dos meus colegas lembro de assistir a primeira peça onde eu vi cada um deles e o Bando foi um grupo que eu tinha um extremo respeito e admiração vi todos os espetáculos inclusive eu apaiou algumas vezes então quando eu recebi esse convite de Lázaro e de Munique eu já morava aqui eu fui pra Salvador pra ter esse contato com os meninos com muito respeito e muito assim caramba estar ali dentro do Bando e foi uma catarse pra mim foi uma catarse eu me lembro da primeira ensaio que nós fizemos com aquela coreografia icônica do Bar de Neuzão aquilo pra mim foi é muito próximo do que eu vivi anos da minha vida porque minha cultura de companhia interarte era muito próximo daquilo então era muito próximo da minha matriz artística das origens e ainda ao mesmo tempo é isso muito 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 de estar com os meus ídolos ao meu lado aquela galera do Bando toda tá preparada pra ver o dois eles sempre pô tô louca pra assistir cara tô ansiosíssima então foi foi sensacional fora que ainda tinha Wagner né que é meu irmão e Dira então a vivência a manufatura do Opaio a Tânia Toco que faz a Neuzão essa atriz esplêndida que se tornou minha grande amiga inclusive a gente tem um outro filme que vai ser lançado ano que vem que é O Meu Sangue Ferve por Você a Tânia faz nós somos irmãs nesse filme então a nossa manufatura do Opaio foi uma delícia e eu soube agora do dois que outro irmão meu faz parte que é o Luiz Miranda que também foi uma delícia o Luiz Miranda é outro que a gente tem que trazer aqui é o primeiro da minha lista pra te indicar é né Luiz Miranda a gente tá ah Luiz Miranda eu vi ele no Porsche eu vi ele no Porsche eu falei Carlos Miranda ele hoje está na Estônia Estônia lançando um filme lindíssimo dele mas em breve ele tá aí de volta novembro será que você ainda tá aqui em novembro a gente fica até o final de novembro mas acho que dá convida ele vai fazer ponte aí ele vai ter um prazer a gente tá pedindo os contatos não tá certo mas ó você tem aí você falou né do filme do Sidney que você vai fazer O Meu Sangue Ferve por você mas também tem O Barulho da Noite sim né que ele é de uma cineasta lá de Tocantins né que é a Eva Pereira né eu queria que você falasse um pouco da importância desse filme falasse um pouquinho desse filme Léo tem o Marcos Palmeiras né você tem o barulho eu e Marquinhos protagonizamos que é outro ator mas assim você tá fazendo um panorama tão legal tão bonito assim da minha carreira a gente fica falando assim sei lá né a gente a gente vem num programa como o seu é ficar lembrando de como começou aquilo como começou isso isso faz a gente também dar uma caminhada sobre a nossa trajetória eu queria dizer que o cinema sempre foi um assim o meu grande desejo é todas as coisas que eu faço fazem parte de sonhos meus em algum lugar mas o cinema assim primeiro que eu gosto da arte né em todos os aspectos não só o fato de ser uma atriz de cinema mas tudo que envolve a manufatura do cinema toda a técnica toda toda essa coisa coletiva e bonita que o cinema traz assim e que nesses anos todos né eu também tô indo aí pro meu décimo primeiro longa assim e de o entendimento do que o cinema provoca em mim a cada filme que eu faço citando até o que eu acabei de te falar no Opaio que foi um dos primeiros filmes que eu fiz me traz e nos últimos anos eu tenho tido esse prazer que faz parte de um investimento meu de foco mesmo de estar muito mergulhado no cinema e fazer filmes importantes para mim filmes que tem uma vertente pop comercial filmes que muitas vezes são considerados filmes de arte e que tem uma super importância na minha trajetória e O Barulho da Noite é um filme que chegou pra mim em 2018 eu tava vindo de um processo de trabalho com uma série que eu fiz na Netflix Samanta que é uma série incrível um personagem que eu morro de saudade que me dava muito trabalho porque é aquela personagem que você tá em 95% das cenas então quando eu terminava uma temporada de Samanta eu tava assim exausta exausta como a gente diz no Nordeste o pó da rabiola o pó da rabiola só a bosta e eu recebi esse convite pra ir pro sertão do Tocantins pra fazer pra estar mergulhada num universo muito importante e uma personagem difícil e muito importante eu fiquei muito assustada como eu já falei lá de trás eu tenho muita responsabilidade talvez pelo meu compromisso mesmo com o meu trabalho mas aceitei porque quando eu li o roteiro eu falei eu não tenho como eu não defender essa história e fiquei 40 dias com a barriga na beira do fogão a lenha vivendo uma história que envolve abuso infantil violência doméstica violência contra a mulher é um filme denúncia é uma história de uma mulher tocantinense Eva Pereira uma mulher que teve uma pesquisa de 20 anos até chegar a esse roteiro uma mulher que é envolvida nessa luta para além do filme e desse projeto artístico incrível que ela concebeu e nós vivemos emoções muito fortes eu, Marquinho Palmeira meu amigo querido esse ator é um monstro ator esplêndido monstro e tão comprometido com a arte assim algo que me aproxima demais assim do Marquinhos o quanto que é um cara que tem essa vida dentro da teledramaturgia de tantas novelas de tantos personagens emblemáticos no cinema nacional tão mergulhado no nosso cinema nacional e foi estávamos juntos nesse filme é uma história muito forte muito dura e muito necessária deve tirar muito do teu emocional quando você se entrega naquele momento ali você se entrega emocionalmente você acaba entrando um pouco no sentimento da coisa Léo assim ou você consegue virar uma chave quando você escolhe pra mim escolher contar uma história que é o maior tesão pra mim ser atriz é contar uma história acreditar que existe relevância daquilo ser contado justíssimo seja em qualquer ângulo inclusive numa comédia num filme bacana vale a pena contar essa história vale a pena é o que me move e essa história pra mim quando eu li o roteiro mesmo exausta como eu tava falei essa história precisa ser contada então eu tava muito comprometida nisso então o emocional ele ele acaba ficando um pouco de lado mesmo nesse momento você é técnica frieza do trabalho e como todos os trabalhos eu levo lógico coisas do meu emocional mas como instrumento de trabalho sim um recurso como recurso e na verdade o entendimento maior que eu tive sobre a potência desse filme foi agora lançando o filme primeiro a Eva me veio com outro convite anos depois esse filme a gente rodou em 2018 ano passado ela me veio com o convite de eu fazer a trilha sonora do filme o que eu falei pra ela você tá bem louca eu já fiz coisa demais nesse filme essa mulher esse personagem eu falei cara eu tenho certeza que é você eu parei pra pensar eu falei cara eu acho que é um eu acho que eu me sinto preparada pra isso chamei um parceiro incrível que é muita experiência em trilhas que é o Rico Viana nordestino pernambucano um artista maravilhoso que mora aqui no Rio de Janeiro e o Rico foi meu parceiro nessa empreitada e eu sou muito orgulhosa da nossa trilha e concebendo a trilha eu fui mergulhando nas cenas do filme assistindo o filme pensando como a música estaria ali em prol daquela obra da Eva que tinha tanta importância pra mim e que eu achava tão importante pra que as pessoas assistissem e aí nesse momento eu entendi de fato o que que era esse filme e agora nos festivais que a gente tem percorrido no impacto que a plateia tem sentido em como a gente tem muita dificuldade em enxergar realidades que não são nossas a gente está falando aqui no seu programa sobre o Nordeste sobre a beleza do Nordeste sobre a cultura nordestina sobre tantas belezas e maravilhas que temos e temos também muitas dores muitas tristezas muitos abandonos sociais políticos das pautas econômicos e a gente está falando do Norte a gente está falando do Sertão do Norte que é de visa ali com o Nordeste de um Maranhão de uma Bahia então é um filme que eu tenho muito orgulho e vai ser lançado ano que vem para as grandes salas de cinema o percurso da gente tem sido os festivais que tem sido maravilhoso tomara que entre no Dragão do Mar e Fortaleza pois é tem vários caminhos aí acontecendo para o filme e é um trabalho que assim acabou me tomando para um lado além do artístico que é o lado da luta mesmo lindo demais lindo demais como eu sei que você tem tempo tá eu sei que você tem tempo a gente está aqui daqui a pouco vou até pedir um choppinho um choppinho ontem eu fui no Manoel Joaquim Manoel Joaquim clássico qual que você foi fui no Ipanema fui encontrar o meu professor que é ator também Paulo Carvalho ele trabalha muito com porta viralizou agora com um guru cara que legal um personagem que ele faz que ele é um guru só que é um guru mal humorada braço guru eu preciso de como é que eu faço isso ele ah se fuder é um guru tipo bravo sabe com meio milhão de inscritos em um ano mas ele é um atorzão fez muita coisa já eu fui encontrá-lo meu professor de história do colégio maravilhoso mas olha eu quero puxar um bate bola aqui e esse bate bola daqui eu não te preparei para ele então é uma coisa que você vai ter que puxar nas entranhas da sua memória exatamente tá bom vamos lá e você não precisa ser assim você pode desenvolver tá os seus quatro shows mais marcantes pai envolve toda a tua carreira não é só banda é banda é a mãe e tudo os quatro shows da sua vida que se você tivesse uma máquina do tempo para voltar lá e viver de novo que você deveria vou lá vou por ordem cronológica é mais fácil talvez seja mais fácil aqui para a minha memória um projeto que nós tínhamos nessa companhia chamado Cantar Bahia e a primeira vez que nós tocamos fora do país eu tinha 16 anos eu estava grávida da minha filha e nós fomos para a Argentina para Córdoba e fizemos um show lá um show para tinha a ver com um projeto de turismo e apresentamos pela primeira vez esse espetáculo fora do Brasil e eu estava assim nesse momento grávida e pensando na minha maternidade o que seria da minha vida mas também muito conectada com a minha arte e me senti muito feliz e era um show absolutamente brasileiro baiano afro-baiano de culturas regionais baianas e me deu muita alegria apresentar para a Argentina o que era o samba a capoeira o maculelê irado samba de roda foi muito emocionante para mim isso é muito claro para mim é o meu primeiro carnaval da Bahia não tenho como não dizer foi na quarta né cantando não quarta-feira não foi na Bahia não foi em Porto Seguro foi muito emocionante mas eu queria falar do primeiro mesmo primeira vez que eu subi no trio da banda Eva no carnaval da Bahia que foi um dia que eu estava vestida de Carmen Miranda eu lembro eu homenageei a Carmen pensando nela e chamei o Armandinho Macedo nosso grande mestre Armandinho da nossa guitarra baiana porra foi um negócio eu lembro desse momento eu lembro foi um negócio muito foda o show da gravação do DVD do Moinho no Circo Vador em 2009 dei um salto foi um negócio muito foda porque foi muito lindo ver assim o que uma banda que a gente tinha formado que eu nesse movimento saí do Rio criei uma outra banda olha onde cheguei fazendo o som que eu queria e de repente estava bombado e todo mundo sabendo todas as músicas foi um negócio muito foda e aí eu vou dar um salto para o momento presente que eu sou uma pessoa muito presente apesar de canceriana canceriana não dizem que gosta do passado mas a minha maturidade está me trazendo um negócio que eu gosto mais do presente do que qualquer coisa viver o agora eu acho sempre que é a minha melhor fase que agora com a Orquestra Superior a banda que eu faço parte que a gente está fazendo um show em homenagem a uma ídola para mim ela é uma heroína também do meu artístico e do meu feminino Rita Lee que a gente perdeu há pouquíssimo tempo mas perdemos no mundo físico é, se mudou ela está aqui no quântico e sensorial todos os dias e a gente está fazendo esse projeto em homenagem a Rita e o primeiro show que nós fizemos foi há uns dois meses atrás num festival aqui na Marina da Glória quando é o próximo? o próximo é São Paulo e na Bahia dia 1º bom para São Paulo não sei quando que vai ao ar o teu podcast o teu? sexta-feira sem ser essa outra então posso divulgar é rápido manda a brasa então vai ter dia 1º de dezembro na Casa Rosa em Salvador SSA então cara vai ser muito emocionante levar esse projeto da orquestra tocando Rita Lee a orquestra é uma banda extraordinária com músicos esplêndidos todos juntos assim músicas de várias vertentes como o Cassim que você admira o Moreno Veloso a Nina Becker essa cantora maravilhosa o Matheus VK o Felipe Pinot que é o nosso maestro tantos músicos clássicos da música popular brasileira o nosso Naip tem Marlon 7 Bidu os caras clássicos aí de todos os artistas sim enfim não vou lembrar o nome de todos agora mas assim essa trupe tocando Rita Lee na Marina da Glória na que uma noite muito chuvosa foi um negócio foda irado quatro shows muito bem contados aí agora cinco pessoas que você ainda não atuou que você gostaria de atuar tu é que eu fui da música para já atuou com o Celto? não então vamos bater lá na casinha o Celto querido vai virar a piada da temporada é o Celto Mel eu já atuei com o Danton vale? tá no sangue já fui para a romântica do Danton eu e o Danton tivemos uma química o Danton e o Celto eles tem uma coisa tão parecida tem tem uma energia ali muito similar são muito diferentes mas tem uma energia dois artistas lindos o Danton é uma loucura e o pai deles é meu vizinho na Gábia eu já tomei alto chopp com o pai dos meninos então adoro o Celto meu querido mas tá aí o Celto eu nunca atuei com o Celto eu adoraria deixa eu ver com quem mais eu gostaria de atuar pode ser quatro um de quatro quatro mesmo ou um quatro como assim um quatro? não, quatro pessoas entendeu? porque eu botei cinco no outro eu botei quatro shows agora eu botei cinco você tá me diminuindo um pra me facilitar me dê uma dica ainda tá me diminuindo um tá certo pode ser cinco se quiser ok então eu tô pensando aqui ai porra olha eu vou te falar de artistas que eu eu atuei mas eles são tão ídolos você queria fazer de novo como é que eu queria fazer de novo é que é tão bonito você alcançar assim você tá ao lado de uma pessoa sim que você sempre sou eu atuar minha primeira novela na Globo que você me perguntou que foi o Pé na Jaca Pé na Jaca minha primeira cena de novela foi com um ator esplêndido chamado Leonardo Vilar sim nosso protagonista do Pagador de Promessas esse filme do nosso cinema nacional tão icônico e eu me lembro que eu tava na frente do seu Leonardo Vilar naquela novela eu falei nossa eu tô contrassenando com o seu Leonardo Vilar o Léo como ele gostava de ser chamado ele também já já tá lá no outro plano isso pra mim foi uma loucura assim como há pouco tempo eu fiz uma participação no Vai Que Cola esse projeto tão delicioso com o Paulo da nossa comédia maravilhosa e eu tava ao lado do Diogo Vilela que é um dos atores pra mim mais esplêndidos da nossa teatro da nossa teledramaturgia assisti esse cara desde o... não o Diogo o Diogo pra mim é um... como é que era um da comédia que ele fazia muito lá atrás TV Pirata a TV Pirata TV Pirata eu acho que a TV Pirata foi um estímulo pra muitos foi pra muito fez escola pra muita coisa o humor de muita gente sim, total o Diogo e... o Emiliano vai ver que faz o... que faz o Vai Que Cola também fazia, né? que fazia o Vai Que Cola que é baianíssimo baiano, vem eu tô falando a estreia da peça dele aqui também e... e tá aí um cara que eu gostaria de ter atuado e já tá no outro plano e eu falei de comédia que é o Paulo era meu amigo querido mas a gente nunca contracionou eu queria... eu queria ter me aproximado daquele humor delicioso do Paulo em cena e aquele... aquele... o humor mal-humorado eu adorava aquilo sempre que é aquela coisa não, cara eu acho o Paulo o Paulo é um gênio da comunicação em vários aspectos eu digo é curioso como o Paulo eu não sinto que ele se mudou assim tipo quando eu artistas que passam pro outro plano às vezes eu não consigo mais ver porque eu fico emotivo quando eu gosto muito tipo eu gosto tanto puxa eu fico quando eu assisto ele a sensação é só que ele foi até ali eu não tenho a sensação de que ele passou pro outro plano Léo eu tô... eu tenho nos últimos dias lidado muito fortemente com essa finitude sim eu perdi pessoas muito importantes pra mim recente perdi no plano físico plano físico então eu tô me exercitando a... a não achar que isso é... é... é uma coisa que a gente não... que não existe no dia a dia pra mim existe essa comunicação hoje no dia que a gente tá gravando o seu delicioso podcast obrigado ontem a gente fez um ano que a gente perdeu a Gal aqui nesse plano e é o que você acabou de falar até hoje eu não... eu meio que não acredito mas eu acho que eu vou seguir não acreditando porque no fundo Gal vive é... Paulo vive é... é... pessoas que eu pretendo que continuem vivas e acredito que estão sim em alguma forma em alguma energia então é a minha forma de lidar com essa finitude muitas vezes cruel do campo físico é ter a certeza que ela é infinita no campo energético eu vivo do mesmo jeito acredito demais isso é um mecanismo de defesa talvez que eu acho que todo ser humano tem que ter um mecanismo de defesa o meu é nunca ter falado que minha mãe morreu morreu não amigo só se mudou se mudou foi pra outro plano eu posso mudar a palavra? pode acho que é defesa acho que é fé é fé é isso é fé é porque existe uma coisa tão grande quando você ama uma pessoa tanto, 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 tanto e é uma coisa tão importante que eu não acho que isso simplesmente some mas não some eu não acho que isso simplesmente se esvai entendeu? tipo seria muito estranho a matemática do universo não seria perfeita se simplesmente acabou é isso aí game over então pra mim se mudou e eu vou ter que só segurar a onda até a hora que for a minha vez então é por aí é uma forma que eu acho mais romântica e uma forma de fé mesmo de acreditar no próximo momento nas moradas e sei lá a forma como eu como eu tento encarar a vida muito bem eu acho que é por aí que eu vou levando é o seguinte sim senhor eu estou muito respeitando o seu horário eu não gosto de de abusar imagina mas é o seguinte estou adorando você tem uma missão tá que é indicar cinco pessoas nordestinas para participar desse programa que a gente ou vai trazer agora se tiver no Rio de Janeiro a gente já vai atrás e já traz porque eu não estou aqui de férias eu estou aqui pra trabalhar e filmar mesmo editar ou a gente vai achar essas pessoas pelo Brasil é ou pelo mundo eu vou te falar de duas pessoas que são minha família e que são nordestinos e artistas primorosos e você pode buscá-los e ver como que a gente como que eles conseguem adequar a agenda eu tenho certeza que eles vão se interessar pelo seu projeto massa primeiro Luiz Miranda como eu já te falei Luiz Miranda notadíssimo e acho que vocês podem se encontrar ou aqui no Rio ou na Bahia quando você for a Lã Lã que é minha irmã minha comade que é aqui no Rio e é uma artista que tem muito a falar sobre o nordeste sobre toda essa sua arte primorosa por vários cantos desse Brasil tem muita história muita história é Marcelo Flores que é esse ator baiano maravilhoso meu grande amigo ator diretor um cara que faz que promove arte em Salvador é uma artista que faz televisão mora lá fez várias novelas vive aqui pelo Rio trabalhando mas eu acho muito legal você falar também sobre os artistas que continuam nas suas cidades vivendo de projetos das suas cidades fazendo projetos dentro das suas cidades acontecerem porque eu acho que isso é uma coisa que ficou desde Caíme que a gente precisa sair da nossa terra para acontecer é um caminho real talvez assim porque a gente tem essa caixa de ressonância Rio e São Paulo de fato Rio e São Paulo é uma caixa de ressonância para o Brasil e para o mundo você mesmo me contou que você achou interessante sair de Ceará e trazer seu projeto para outros lugares do Brasil e do mundo e eu acho muito legal esse caminho mas eu acho também que a gente precisa fomentar e o tempo inteiro eu penso sobre isso o artista que não sai e o artista que precisa ficar então as políticas públicas para que esses artistas tenham possibilidades espaços culturais leis projetos para que continue fomentando sua arte porque eu tenho amigos eu tenho colegas me emociono esplêndidos que me ensinam todos os dias e muitos deles continuam morando nas suas cidades não só em Salvador e fazendo grandes projetos com a possibilidade que existe então com o que tem para hoje eu acho que o Marcelo é uma pessoa que pode contribuir Marcelo Flores Marcelo Flores está notadíssimo quem mais você falou cinco falta um não faltam dois só faltam dois você falou Luiz Miranda Lan Lan Marcelo Flores Luiz Miranda Lan Lan Marcelo Flores eu não tenho outro nome aqui que você falou durante a entrevista tem um cara também foda nordestino Gero Camilo Gero Camilo Gero Camilo Gero 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 é cearense olha aí é um grande ator Gero Camilo deixa eu ver se eu tenho quase certeza que Gero Gero é cearense com certeza Gero é um grande ator Gero é um grande ator do cinema nacional um dos maiores atores do cinema nacional da televisão fizemos novelas juntos do teatro ele mora aqui? ele mora em São Paulo eu acho que ele é um caminho abriu e a gente está lá é um caminho para você procurar o Gero em Salvador aí eu vou para a música que você vai para Recife também? vamos Otto meu brother ele mora lá? chama Otto ele vai participar inclusive do show do Orquestra Imperial que a gente vai fazer lá agora dia 2 de dezembro já vai ter outro vai ter outro 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 lance aqui para a gente falar convidar o público dia 2 de dezembro a gente vai estar no Armazém 14 com esse projeto Orquestra Imperial Toca e Rita ali com a participação do meu querido amigo Otto Otto eu botei Davi Moraes aqui ah tem um Davi Davi é carioca né mas é é um nordestino de alma peraí é nosso é o carioca mais baiano que a gente conhece tem licença para estar aqui não tem essa não mas Davi é nordeste puro porra se eu ficar pensando aqui vai ter um monte de gente mas acho que já ficou bom tá bom né tá bom mas ó primeiro mulher eu sou um gênio você tem 3 sonhos para realizar na sua vida quais são? sei que você já realizou muita coisa mas hoje você tem mais 3 aí pode ser coletivo pode ser individual pode ser que as guerras acabem no mundo e não é demagogia não é negócio que que as guerras acabem só um fato né que a barbárie acabe que isso acabe que a gente consiga viver com as diferenças que a gente consiga se olhar com as diferenças que a gente consiga caminhar com as diferenças que a gente consiga se respeitar isso é um negócio que me consome em todas as guerras todas que as guerras acabem no mundo e você é um gênio né sou um gênio vou pro individual porque eu tenho a saúde saúde pra poder viver o resto né pra seguir nas minhas lutas pra seguir no que eu acredito pra caminhar no que no que me cabe perfeito e o último só não vale pedir mais 3 desejos tipo burlar a parada esse era um desejo safado agora eu quero mais 3 que eu termine meus dias na Bahia voltando pra casa perfeito gente Manoel Araújo eu queria só falar mais uma coisa fala pode falar eu falei de tanta gente que eu admiro e tanta gente que eu amo e não falei de um cara quem que na verdade é o cara que toda vez que eu dou uma entrevista e que eu acabo falando dos meus pensamentos as minhas coisas eu percebo o quanto que ele me influencia em tantos aspectos que é um cara chamado Jardim Macalé é um dos maiores artistas desse Brasil é um cara que influenciou muito desses ídolos que eu falei aqui na verdade ele é ídolo de muitos dos ídolos que eu citei aqui e eu eu e muitos o chamam de professor não à toa e eu queria é falar do Jardim porque eu gravei um disco em homenagem a ele meu segundo disco solo é homenagem a ele exatamente pela minha idolatria e também por ter tanta vontade que a obra do Jardim sempre estivesse aí viva e e potente e é um cara que está aí com oitenta e tantos anos e é é bem mais jovem que eu e que me e que eu admiro demais então eu não queria deixar de citá-lo aqui diante de tantas coisas e tantas tantas coisas boas e tantas tantas coisas maravilhosas eu queria falar sobre esse disco também sobre esse projeto que eu fiz em homenagem a ele que está aí no Spotify e citá-lo em meio de tantos como é que eu poderia esquecer disso o que? não posso antes de acabar ó a gente tem uma playlist aqui que se chama os nordestinos pelo mundo uma playlist não é do Spotify só do do programa é música nordestina e os nordestinos criam uma música para botar músicas novas artistas novos e aqui está a nata da música nordestina e muitos que passaram por aqui você tem uma missão qual música sua que você quer que entre na playlist e a música de um outro artista nordestino que você quer que entre na playlist essa playlist está bombando minha é sua que eu vou botar aqui eu vou escolher uma canção desse primeiro disco solo meu problema velocidade que chama Baby Love é um samba reggae feito por um menino foda que acredito que tenha nascido no Rio mas é muito baiano por ser filho de Caetano Veloso esse baianista que é o Zequinha Veloso é uma música que o Zeca fez no momento que a gente estava gravando o disco e é e é uma música que ela ela é tão baiana na sua mais pura poesia e melodia e eu acho que vai ser muito linda essa música ela já vai subir aqui na sua playlist a ideia dessa playlist é que tipo com o tempo as pessoas queiram realmente já mandar tipo estou lançando música bota aí bota aí a gente quer uma playlist bombada bombada mesmo que a galera fique ouvindo todo dia sabendo que todo dia ou todo mês estão entrando artistas novos singles novos da música nordestina entendeu então a tua vai entrar agora lá no topo e uma outra pessoa uma outra banda um outro artista que você acha que vale a pena estar na playlist que tem uma galera seguindo e ouvindo diariamente inclusive você vai seguir e vai ouvir também pô eu vou pedir licença para não falar talvez se fosse legal indicar alguém novo alguém que está começando e tal mas eu acho que a gente falou tanto do Lenine e tem uma canção dele que eu acho tão importante que é desse projeto Dois Olhos Negros está? não então pronto coloca essa canção aí a do Lenine eu escolhi ele falou escolhe você eu escolhi foi a o que me interessa Dois Olhos Negros é uma canção que vale muito a pena estar numa playlist que exalta o nordeste Leninezão mais uma hein Lenine é a tua quarta música nessa playlist o bicho está bombado aqui Manoel agora é o que eu vou falar eu preciso agradecer por você ter vindo como eu digo a gente monta esse espaço é um espaço que eu faço questão de trazer a minha equipe que está comigo em Fortaleza para viver esse momento com a gente não é só lá na luta é quando a gente está viajando também que é uma grande luta estar aqui eu imagino a gente precisa das marcas a gente precisa dos apoios a gente sonha é de ter mais apoio de visitar os nove estados nordestinos de visitar o mundo inteiro conhecendo as histórias nordestinos e quando você vem quando você vem você ajuda a ampliar esse palco você faz com que os outros atores atrizes artistas que venham depois tenham um palco maior quando você colabora comigo você amplia o palco dos nordestinos quando você amplia o palco dos nordestinos pelo mundo isso é maravilhoso é um sonho que eu sonhei no meu quarto fechado antes da pandemia é durante a pandemia então quando a pandemia passou começou na pandemia foi logo depois da pandemia assim quando começou a poder sair eu fiz era um sonho da minha mãe que eu fosse comunicador a vida inteira faça jornalismo faça jornalismo eu nunca eu fiz e tranquei até que eu falei cara realmente eu gosto disso eu gosto de me comunicar e ela pode antes de se mudar ver o podcast ele real ele acontecendo é uma alegria que eu tenho tenho certeza que ela está aqui bem por ali com o Cristo vendo a gente agora e é um orgulho muito grande saber que o que eu sonhei sozinho sozinho você tem que acreditar primeiro no que você está acreditando ter pessoas sonhando comigo minha família minha esposa e ter artistas como você que eu escuto há muito tempo que eu já conheço há muito tempo estar sentando e trocando uma ideia tão bacana e numa boa é importante vocês que estão assistindo a gente tem uma comunidade hoje tem 17 meses o programa parece que é uma eternidade mas são 17 meses a gente tem 71 mil pessoas no TikTok tem 62 no Instagram quase 20 mil no YouTube pra mim é gente demais concentrada na nossa cultura e no que a gente está fazendo então eu só queria te agradecer eu que agradeço por você estar aqui você é maravilhosa eu te agradeço você tem uma energia muito astral muito obrigado mesmo te agradeço e não só pela minha presença aqui esse papo delicioso que a gente teve mas como eu falei no início por você estar fazendo um projeto exaltando a cultura nordestina e trazendo pessoas pra falar naturalmente sobre sua história sua trajetória eu acho que dentro de todos esses veículos de comunicação e todas as coisas na comunicação das redes que acontecem o mais legal é que de alguma forma pessoas se estimulem a seguir nos seus desejos nas suas vontades nos seus sonhos eu penso muito sobre isso e eu acho que a gente está falando de muitas vezes um nordeste que não se reconhece como vencedor em muitos momentos então talvez você falar de algumas vitórias de alguns artistas aqui no seu trabalho é você estimular muitas vitórias é isso e também celebrar é isso então eu que te agradeço e eu espero que não seja a única vez que a gente se encontre sim senhor vou já me convidei para o show maravilha espero que a gente se encontre em outros momentos a gente vai crescer mais do que agora você pode escrever o que eu estou falando e a gente vai voltar a se falar de novo sobre outros momentos da sua carreira sobre os próximos 10 anos a gente falou sobre o 20 para trás pois é cara é foda né é massa é massa tem que passar muito rápido passa voado né mas a gente vai falar sobre mais coisas a gente vai se esbarrar pelo Brasil muitíssimo obrigado quer mandar um recado para a galera que está assistindo ah eu quero agradecer dizer que adorei o papo aqui com o Léo no Nordeste não é isso na Bahia não isso é bem do Nordeste você vai fazer assim que eu amo é isso macho que é isso mulher sim migue no Nordestinos pelo Mundo porque o cabra sabe o que ele está fazendo é nóis meu povo maravilhoso de Fortaleza de todo o Brasil de todo mundo que assiste a gente tem gente da Coreia da Islândia assistindo a gente estamos chegando em breve a gente está aí na sua cidade viu Recife Recife e Bahia já são o terceiro maior seguidor da gente olha que legal então assim já já a gente está aí beleza um beijo no coração de vocês assiste Lazinho agora assiste todo mundo que já passou por aqui vai ter muita vai ter o Vladimir Brice vai ter muita gente foda chegando aqui um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo no Rio segundas e quintas Fortaleza episódios inéditos terças e sextas Rio de Janeiro um beijo no coração valeu Tchau Tchau